Foi numa camisa do Sengueira, que ele usava uma camisa... Hoje em dia, não sei se seria impossível, né? Eu comia James Joplin. JBFM 99,9 Vocês sabiam? Uma das maiores cantoras de todos os tempos, James Joplin, aproveitou o summertime aqui no Rio de Janeiro. É, foi em 1970, apenas seis meses antes de morrer. Um período intenso que marcou a vida da artista. Porque a gente vai descobrir agora. Estão conosco, nosso Conexões JBFM, os responsáveis pelo documentário recém-lançado de James Amores de Carnaval. Ana Isabel Cunha, diretora, Carlari Jr., roteiristas. Sejam bem-vindos, gente. Obrigada. Obrigado a você pela oportunidade de contar essa história aqui. Essa história é incrível. Parabéns pelo projeto. E queria começar para contar essa história, né? Uma imagem, vale mais que mil palavras, para chamar uma primeira imagem no nosso telão, que está no documentário de vocês. James Joplin, gente, no Carnaval Carioca de 1970. Essa imagem diz muita coisa, né? Olha isso, olha o sorriso dela. E aí eu queria que vocês contextualizassem, né? Esse é o ponto de partida, na verdade, né? O contexto maior do documentário. Um período que muita gente, eu sou fã de James, lembrava da passagem dela pelo rimo, não sabia detalhes, lembrava de umas coisas, fotos na praia da Macumba e tal. Eu queria que vocês falassem primeiro do contexto. Que contexto James vem para o Rio no Carnaval? É para fazer um detox no Carnaval Carioca, gente? Pois é, né? Só a James mesmo para vir, né? Fazer um detox, escolher carnaval, pleno carnaval para fazer um detox de heroína. E a história, essa passagem dela, tem muitas lendas, é cercada de muitas lendas, o que é muito interessante, ainda mais para a gente que é jornalista, né? Para apurar isso e tudo. E ela tem muitas vertentes. Uma delas é que ela veio porque aqui no Brasil não tinha heroína. Então, a recomendação foi vai para um lugar onde você não vai conseguir achar essa droga e você vai conseguir se livrar disso. E a heroína não tinha, mas é o Carnaval Carioca, em Inglaterra, 70. E tem uma história também, pegando esse grande, você falou da lenda, né? De que a recomendação médica é que ela fosse para um lugar que ela pegasse muito sol, né? Por isso a escolha do Rio de Janeiro. Mas também tem a relação dela com o Rio e a partir do Orfeu, né? Ah, é? Ela já era, já gostava do Rio, conhecia, tinha vontade de vir a partir... Ela viu o filme, Orfeu? A Janis trocava muitas cartas com a irmã, com a família, né? Não tinha internet, celular, era telefone fixo e carta, né? E aí, numa biografia que é como a Mor Janis, que é como ela assinava as cartas, escrita pela irmã dela, linda, numa dessas cartas, ela diz para a irmã que ela escolheu passar o carnaval no Rio de Janeiro porque ela viu, desde que ela assistiu o filme Orfeu Negro, né? Que é o filme que... O único filme brasileiro que ganhou o Oscar, ela fala lá, se comemora o carnaval por uma semana. Então, eu e Linda, que era a amiga dela, que veio com ela, nós vamos para lá, né? Não é, Ana? No filme a gente conta isso. É, a gente conta essa, também explora essa lenda de que ela veio para cá por conta do Orfeu. E que era um carnaval, isso, as pessoas dançando na rua, né? A gente buscou o filme, fomos ver o filme e é aquela coisa, no bonde, as pessoas todas dançando, alegres, bebendo, celebrando pela rua e foi isso que ela encontrou, né? Esse é o carnaval na... 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 aí também. Não. 1970. É, dentro dessas histórias dizem que ela assistiu o desfile da Portela e do Salgueiro. Foram os dois desfiles que ela assistiu. É... Portela foi campeã em 70, né? Portela foi campeã. E tem uma coisa muito curiosa que ela achou é a mesma música que se repete o tempo inteiro. E é uma coisa que, por exemplo, a gente que, né, está acostumado com carnaval, nunca tinha me tocado. E, né, são 70 minutos da mesma música em loop repetindo o tempo inteiro. Isso é um olhar curioso de uma pessoa que chega aqui. É um olhar estranho, né? É apurado para a música, alguém que vive. Muito interessante. E eu queria rodar agora, aproveitar para rodar um trecho do documentário, um trecho do trailer, porque ele fala um pouco do ponto de partida da visão de vocês. Vamos lá. Era uma marciana que aterrissou no rio. Olha, Jenny Joplin está aí. Tu não está aí? A Jenny Joplin está aí? Realmente, eu não sei o que ela veio fazer no Brasil. Eu vi a Jenny Joplin, eu parei. Você está vendo aquela mulher ali? Ela é a rainha do underground. Ela veio aqui ao Copa e aí foi expulsa. Eu falei, olha, se você quiser, vai lá para casa. Na hora ela topou. E aí eu vim correndo, trouxe a minha câmera, eu comecei a fotografar. Pois é, a gente viu aqui esse último depoimento do Rick Ferreira, né? E o documentário de vocês é pelo olhar pelas lentes do fotógrafo Rick Ferreira. Conta para a gente. Ele falou, vai lá para casa. Eu queria que vocês contassem um pouco esse olhar de vocês, esse foco do documentário. A gente conheceu o Rick em 2016 e ele tinha essas 31 fotos, algumas inéditas. E ele tinha essa história que virou a história da vida dele. Ele fotografou para Rolling Stones, para revistas incríveis, fez ensaios de fotografias incríveis e ele ficou mais conhecido a vida inteira como fotógrafo da Janis Joplin. Ele fotografou e ela falou de ir para casa. Janis, vai para casa dele, se hospeda lá? Ela veio para se hospedar lá? Não. Ela veio para o Copacabana Palace, fez uma reserva no Copacabana Palace. Não avisou a imprensa, não avisou nada. Fez uma reserva no Copacabana Palace e ela foi, em algum dia, a linha do tempo foi uma coisa muito difícil também para a gente traçar isso, porque todas essas memórias que já tem mais de 50 anos e os entrevistados eram pessoas que já estão mais idosas e isso ficou uma coisa. E ele falou, olha, não sei que dia foi, mas ela foi convidada a se retirar do Copacabana Palace porque ela nadou sem sutiã, sem a parte de cima do biquíni, na piscina e bebia, bebia muito e ele foi convidada a se retirar e estava vagando pela praia de Copacabana. A Janis Joplin. A Janis Joplin, andando pela praia de Copacabana. A namorada dele trabalhava na Gá Externe. Falou para ele, ele trabalhava na Rolling Stones e ele conhecia, ele tinha vindo de Nova York, tinha trazido o Chip Trills, que era o último disco dela na banda, e ela falou assim, aquela moça que você falou, está hospedada aqui e está em Copacabana. Ele pegou a câmera e foi para a praia e encontrou com ela lá. Dali, ela comentou, ele falava inglês, ela comentou que tinha sido expulsa do Copacabana Palace, não tinha pra onde ele, ele falou, vai lá para casa, pega suas coisas e vai lá para casa. e ela foi para um kitnet no Leblon, na casa dele, ela e a Linda. As duas foram para a casa dele e se hospedaram lá e aí passou essa temporada com ele, que ele foi o Cicerone dela e de diversas, onde ocorreram diversas... Porque ela era, ali em 70, ela já era uma super star, ela já era considerada a rainha do rock. Só que ela vem para o Brasil sem nenhum aparato, assim como a gente está acostumado a ver hoje, artes internacionais, estão com a agenda lotada. Exigências de toalhas brancas. Exatamente, ela vem para o Rio de Janeiro passar férias ali, passar um tempo para fazer esse detox de heroína e vem com essa amiga. E ela tem uma passagem quase que anônima aqui, eram poucas, não existia internet, poucas pessoas que sabiam quem era a Jane Joplin, poucas pessoas... Apesar dela já ser popular, ela não era, quer dizer, já ser a Jane lá fora, aqui no Brasil, ela não era uma figura popular, assim, conhecida da massa, não era uma artista do grande público, ela era conhecida por essa galera, porque imagina, em 70 os discos eram importados, você não tinha tanto acesso, então assim, o Rick sabia, conhecia a Jane Joplin porque ele morou nos Estados Unidos e também trabalhava na revista Rolling Stones, então essa galera sabia, tanto que os artistas, a nossa classe artística, não soube, não ficou ali em torno dela. Não houve convites oficiais, de apresentação. oficiais, é, e o que eles falam também é que uma das lendas também, que é uma das minhas preferidas, é que ela dizia que ela queria muito conhecer a Gil Costa, que era a Gal Costa, que era o único nome que ela falava de artista brasileiro que ela queria conhecer. E conheceu? Não. Infelizmente, também a Gal acabou partindo antes, era uma das nossas entrevistadas, né, para repercutir sobre isso, e é uma das coisas que falam ali, que ela citava, era a Gal Costa. Imagina que encontro seria esse? É, vocês falaram que ela acabou partindo antes. Quando vocês começaram, de fato, a produzir o documentário? Uma longa história. Conta. Daria o segundo documentário, né? Nossa. A gente começou em 2016, foi esse encontro com o Rick, a gente viu as fotos, a gente liu isso, e a gente colocou, fomos trabalhando esse argumento, esse roteiro, e a gente ganhou uma lei de incentivo em 2019, por conta do desmonte do Ministério da Cultura, né? Todo mundo, todos contemplados pela lei de incentivo ficou parado. Na retomada, quem quisesse, né, retomar, quem já tinha sido contemplado retomava, em 2022 a gente retomou, gravamos em 2023, e o lançamento agora. Então, aí temos, né? É. A gente perdeu, né, a gente tinha outros nomes para esse doc, né? O próprio... Serguei... Pois é, eu queria falar disso. Serguei partiu antes. O Gerri Adriani... O Gerri Adriani entrevistou a Janice no... Quando ela foi... Ela foi convidada, uma das histórias maravilhosas é que ela foi convidada para ir no camarote do Teatro Municipal no baile do Municipal, que era o baile de carnaval oficial. E o Gerri Adriani era repórter de uma rádio do lado de fora e entrevistou ela. A gente não encontrou essa entrevista. Não encontramos. Buscamos em todos os lados quem tem essa gravação. Atenção, você, se por acaso está nos ouvindo, sabe de alguém que tem essa gravação ou quem sabe não surge uma parte 2, enfim. Um de nossos entrevistados que teve o contato com a Janice no baile do Municipal, ele descreveu para a gente como é que eram esses bailes, né? Então, tinha uma passarela, né? Então, era um auê. provavelmente o Gerri Adriani se perdeu ali no meio daquele bando de repórteres de rádio. O rádio era o principal junto ali com a televisão chegando nos anos 70, ganhando, na verdade, mais repercussão na televisão. Então, provavelmente, essa gravação se perdeu ali. Mas era um dos caras que a gente queria, além da Gal e do Serguei. Pois é, vocês falaram do Serguei. Eu e eu acredito que muita gente que estava ouvindo a gente, eu lembro do Serguei, falando do Serguei como o namorado da Janice, o cara que pegou a Janice Shopping, digamos assim, e lembro até de algumas fotos que tinha. Qual foi a relação? Mas não foi nesse período que ela teve aqui no Brasil que eles namoraram? Foi nesse período. Foi nesse período. Foi nesse carnaval? Nesse carnaval. Como é que foi essa história? Porque o Serguei já conhecia a Janice, era um dos poucos que conhecia a Janice, sabia quem ela era. Tinha tido, né? A gente tem que lembrar que em 69 teve o Woodstock, onde ela, o Jimi Hendrix, teve o Festival de Monte Rei antes, teve o Woodstock. Então, assim, o Casagrande fala isso muito legal no documentário que ele era muito fã da Janice. Ele falou, quando eu vi no cinema, esses festivais, chegava aqui pra gente no cinema. Quando eu vi no cinema, aquela figura e aquela voz, aquilo me impactou tanto. Então, mais quem era ligado ao rock que sabia quem ela era. O Serguei era uma dessas pessoas e encontrou com ela na praia de Copacabana com a Alcione. Com a Alcione, vagando. é porque tem o Rick, ele era o Cicerone da Janice, mas tem um, como a Ana falou, né? Essa linha do tempo foi difícil de traçar. Então, a gente não conseguia, a gente não conseguiu saber se o Rick encontrou com ela, levou pra casa dele antes ou depois de ela ter esbarrado com o Serguei. Até no trailer, a Alcione fala que quando o Rick, o Serguei, viu a Janice Joplin vagando, descalça, pela praia de Copacabana, ele gritou olha ali a rainha do underground. E aí, teve esse encontro da rainha do rock com a nossa futura rainha do samba, né? Porque a Alcione, naquele momento, ela era uma cruna, tocava trompete, acabava de vir do Maranhão pro Rio de Janeiro. E isso é uma das coisas que eu também acho mais inusitada. O Tony Tornado também estava nessa boate em Copacabana, onde a Janice foi dar um uma canja lá. Nossa, e o que a Alcione fala desse encontro? Elas trocaram ideias? E a Alcione e Janice Joplin? A Alcione não falava inglês, né? Mas ela fala que o Serguei tinha muito carinho e muita admiração pela Janice. Então ele, os nossos outros entrevistados falam muito isso, né? De que às vezes o Serguei até assustava um pouco a Janice Joplin. Tamanha a devoção que ele tinha por ela, assim, né? Talvez ele quisesse deixar muito claro pro entorno, olha quem tá aqui. a gente precisa aproveitar esse momento, né? As pessoas não tinham muito essa noção de quem era ela. Já tinha. E ele já tinha. Então o Orcate fala muito isso, né? Que o Serguei na verdade até dava uma assustada na Janice, assim, tamanha o excesso de amor que ele tinha pela Janice Joplin. E é uma figura que se você não conhece quem está nos ouvindo das novas gerações vale a pena pesquisar pra saber quem é Serguei. A gente tem até uma imagem, acho que é uma foto sua, né, Carlyle? Bom, esse é o Serguei, não é um boneco de ser, é o Serguei no Carnaval Carioca e ele tá com uma blusa. Tensão, tirem as crianças. Meu quarto, escrita o que é a blusa? É, na verdade, a primeira vez que eu ouvi falar o nome da Janice Joplin quando eu era moleque foi numa camisa do Serguei, né, que ele usava uma camisa hoje em dia e isso aí seria impossível, né, eu comia a Janice Joplin e aí eu fui buscar quem era, porque o Serguei era uma figura que a gente gostava de assistir, programa do Jô e ele contava, tem até uma entrevista dele clássica no Jô, né, que ele conta supostamente ele teve um sexo a três ali, um grupal com a Janice e o David que foi o americano que ela conheceu aqui no Brasil que virou o grande amor da vida dela e aí o Jô até fala assim, mas eu acho que você transformou mais com o David do que com a Janice porque ele vai descrevendo em detalhe como era o David e tal essa foto eu fiz no Carnaval quando a mocidade fez uma homenagem ao Rock in Rio ele foi um dos isso muito antes de eu sonhar em fazer o documentário isso em 2013 você viu como é que é a vida é e acabou entrando no documentário isso é maravilhoso porque acabou entrando nada no documentário nessa foto e a gente só pôde colocar no documentário porque era sua era minha porque é a sua foto é e agora você citou o David né, pra quem não sabe sabe, é David Niehaus acho que pronuncia né, é um americano também mas ele conheceu Jane Joplin aqui no Brasil nessa viagem e muita gente eu tava lendo dando uma pesquisada aponto como o grande amor da vida da Janice conta um pouco desse encontro que aconteceu no Rio de Janeiro a Ana acho que pode falar melhor porque a Ana fala uma coisa que eu acho que é também uma das coisas que tem em torno dessa história da Janice que cada um conta uma história de como é que eles se conheceram né, fala a Ana é muito interessante pois é uma das lendas também foi essa que ela aqui conheceu o grande amor da vida dela e isso isso não é lenda isso realmente aconteceu e ele era um missionário americano que tava viajando há muito tempo veio da Amazônia pro Rio isso que a gente apurou e ele não conhecia a Janice porque quando ela fez sucesso ela estourou ele não tava nos Estados Unidos e ele tava na praia com um amigo e ele se encantou por ela como ela era ele não se encantou pela Superstar que era tudo que ela queria nas cartas que a gente leu na biografia nas biografias dela ela queria encontrar um grande amor ela queria alguém que olhasse ela como ela e não como essa essa potência e essa mulher e aí ele falando você parece muito com a Janice Joplin certo e ele falou eu sou a Janice Joplin e eles viveram aqui esse relacionamento que depois daqui eles foram o Rick alugou uma moto pra eles pra eles irem pra Arendep pra Bahia isso é rock'n'roll né é maravilhoso né uma garupa de uma moto pra ir pra Bahia de 1970 e foram e foram tiveram um acidente no meio do caminho o Rick nem sabe como devolveu essa moto ele falou a moto estava no meu nome e eu não sei como é que devolver essa moto como é que foi essa moto que loucura e foram pra Bahia e quando que acaba Janice em Brasil pois é então eles foram pra Bahia ficaram na casa de um amigo do Rick que ele indicou apresentou falou vai pra casa dele quem vai chegar Janice Joplin aí você recebeu ela bem ela recebeu ficou na Bahia dali ela foi embora pros Estados Unidos e ele continua seguiu a vida de missionário ficaram se correspondendo por cartas e tem a coisa que a gente acha mais linda que a das cartas é que tem ele escreveu ela entrou numa depressão muito forte por conta desse relacionamento que acabou não acontecendo esse casamento que era um sonho dela eles terminaram depois da viagem ou algo assim na verdade não deu muito certo pela troca de cartas fica muito claro e ela estava em pleno lançamento de disco e tal e aí a história da carta que ela ele deixou uma carta pra ela na recepção do hotel só que não entregaram a carta e ela morreu né ela então talvez se ela tivesse lido a carta ela não teria tido o fim que ela teve pelo menos não naquela naquela época né coisa romã julieta assim né total é uma carta em que ele diz que quer ficar com ela que eles vão ficar juntos e tal e essa carta ele entregou na recepção do hotel lá nos Estados Unidos e não chegou pra ela não chegou não entregaram pra ela quem não sabe a gente morreu foi em outubro né de 1970 numa overdose de heroína tinha 27 anos ah e a James ela não foi enterrada né ela foi cremada então não tem um túmulo então esse esse hotel né dizem que tanto que tem um quarto tem um quarto o quarto da James o quarto onde ela morreu as pessoas vão os fãs o Casagrande foi lá sim os fãs vão visitar esse quarto que virou um tributo a ela o quarto onde ela e ela tava gravando o primeiro álbum solo dela que foi o Pearl que foi o primeiro e o único álbum que ela gravou solo sem a banda e esse álbum tem muito dessa história com o David tem muitas músicas quando você ouve você sabe dessa história você vê ali as né a relação dela e o que ela queria e tão ali nas letras tá ali e pelo que vocês pelo que vocês apuraram enfim depois de todo esse mergulho vocês acreditam que essa viagem da James esse período dela aqui no Brasil no Rio de Janeiro impactou na vida e na morte dela é assim acho que talvez diretamente não sei né só ela poderia dizer isso mas eu acho que indiretamente sim né porque ela conhece esse grande amor da vida dela aqui no Rio de Janeiro né tem essa história da carta que não é lida e eu acho que o nosso doc de uma certa forma ele recupera ele resgata um pouco esse protagonismo do Rio de Janeiro na vida da Jane Joplin aquilo que a gente estava conversando um pouco antes de começar que a primeira coisa que a gente fez quando a gente recebeu a missão de correr atrás de levantar o roteiro o argumento e tal foi para as biografias então a gente leu as três principais biografias da Jane assim que já foram lançadas essa história tem meia página uma no máximo duas e assim e não tem o que a gente vai colocar nesse documentário que a gente colocou no documentário então eu acho que isso é bacana porque é isso ela morre seis meses depois que ela que ela vem aqui então é e supostamente ela vem fazer um detox e ela morre de overdose então assim o Rio de Janeiro está muito conectado com a história dela né e isso passava batido nas biografias no próprio documentário né feito pela irmã né e essa liberdade que ela queria que ela encontrou aqui no Rio de Janeiro essa liberdade do carnaval do Brasil poder circular na rua assim porque a massa ainda não conhecia né quer dizer que incrível gente que precioso esse material e vocês fizeram a estreia agora no Festival do Rio isso e qual o caminho que o documentário faz para quem estiver olhando e quiser mergulhar nisso como assistir tem Festival de Brasília e o filme vai para o Arte 1 vai passar no Arte 1 que foi quem deu a janela para a gente é um apoio um parceiro da gente então as pessoas vão poder de outros estados vão poder acompanhar o filme vão poder ver essa história e descobrir quem foi essa Janice que estava aqui no Brasil que veio como uma marciana em plena carnaval em 1970 né incrível lá fora vocês vão fazer também algum caminho porque isso Janice é Janice aqui e no mundo inteiro né em Marte assim inspiramos né é o que a gente não sepa falar é que o filme está aí então ele vai voar independente da gente então vamos ver se rolar a gente vai ficar muito feliz né agora antes de fechar queria falar a gente está falando da despedida da Janice e o Rick Ferreira que é o fotógrafo que conduz essa história ele também morreu né ele chegou a ver o documentário pronto? pois é isso é tão bonito porque ele queria muito contar essa história a história da vida dele ele foi tanto tempo o processo né que a gente demorou para realizar o filme e ele conseguiu assistir um último corte no hospital antes de partir e ele tinha uma generosidade muito grande assim essa generosidade que convidou a Janice de convidar a Janice para ir para a casa dele ele teve essa generosidade com a gente também porque ele foi assim né num país hum ele falou eu adorei muito obrigada por ajudar a contar essa história e foi muito bonito isso né ele entregou para a gente confiou na gente essa história dele e a gente e ele pôde ver isso realizado e abençoou total ele era um gentleman o Rick era uma pessoa adorável de uma generosidade como a Ana falou de deixar essa história aí sabe não ser o dono da história apesar dele ser o dono da história e a gente ficou muito feliz que ele pelo menos conseguiu assistir a gente adoraria que ele estivesse aqui né ele ia amar né vendo o filme nas telas e tal mas ele ver o filme pronto eu acho que foi muito importante para ele porque também isso foi uma foi como a Ana falou no início da ele virou fotógrafo da James né como ele fala assim para quem for assistir o documentário Santa James em algum momento ele fala isso fala de como é de como que ela abriu muitas portas para ele em momentos difíceis assim da vida dele então enfim é uma acho que é uma homenagem ao Rick não só a James mas ao Rick também né deve estar lá com ela tomando umas mais ser gay mais ser gay é a Eliane mais a Gal Gonstans Rita Lig é super fã também da James e para contar no documentário sobre a morte dela para falar sobre isso vocês mergulharam no baú você mergulhou no baú da JB da rádio JB Carline é porque a gente precisava fazer essa virada porque o documentário de uma certa forma ele apresenta também a Jane Joplin para quem não conhece então a gente precisava de alguma coisa que fizesse essa virada contando da morte dela e a gente foi na pesquisa a gente foi mergulhou lá no arquivo nacional até que a gente chegou nessa retrospectiva da rádio JB de 1970 em que fala da morte dela aos 27 é e a gente tem inclusive esse trecho aqui Sérgio Chapelein anunciando a morte de Jane Joplin e de Jimi Hendrix também pela rádio JB rodou a mesma solidão a mesma busca desenfreada da vida intensa os mesmos aplausos de um público fiel acompanharam Jimmy e Janice até o fim ainda depois de mortos eles continuaram a representar um papel serviram de símbolo para uma intensa campanha contra o consumo de drogas promovida no mundo inteiro Janice Amores de Carnaval recém lançado Ana Isabel Cunha Carlyle Júnior parabéns pelo projeto em nome de todos os fãs da Janice vão mergulhar louca para assistir parabéns viu gente obrigada 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 a você pela companhia também e a gente para encerrar a gente vai encerrar com o trailer Janice Amores de Carnaval Rio de Janeiro Summertime de Janice Joplin no Rio de Janeiro com vocês obrigada uma marciana que aterrissou no Rio olha Janice Joplin está aí todo mundo está aí Janice Joplin está aí realmente eu não sei o que ela veio fazer no Brasil eu vi a Janice Joplin eu parei você está vendo aquela mulher ali ela é a rainha do underground ela veio aqui ao copa e aí foi expulsa eu falei olha se você quiser vai lá para casa na hora ela topou e aí eu vim correndo trouxe a minha câmera eu comecei a fotografar então ela viu aqui uma coisa que para ela fez sentido até na questão de dar uma limpada não era exatamente um lugar para você fazer um retiro espiritual era o contrário aquele estilo da Janice é o único né chocava as pessoas onde entrava aquele arco-íris ambulante maneira de ser verdadeira sem medo de se expor senhoras e senhoras a maior cantora de todos os tempos Janice Joplin está na casa ela sabia exatamente quem era ela ela dizia eu sou uma superstar e aí ela dizia